Olá, bom dia, Carlos Pinheiro, poeta, escritor, ambientalista de Mojibuaçu, tudo bem? É, aqui também estamos tendo um período chuposo, bastante intenso. E aí eu vim mostrar pra vocês um pouco como que está a natureza, como ela está mostrando uma cara diferente com essa chuvarada. Olha só, aqui é um trecho dos córregos dos macacos, aqui é o cruzamento do córrego dos macacos com a avenida Padre Jaime, em Mojibuaçu. Vou tentar chegar mais próximo. Como está chovendo ainda aqui, o reflexo, eu acho que não vai dar pra ver muito bem, e também vai ficar um pouco desfocado, mas estou aqui tentando compartilhar com vocês o que é uma parte da bacia hidrográfica. Esse córrego aqui, ele já está a poucos metros do rio Mojibuaçu. E eu acabei de ver, no interior do rio que eu vim trabalhar, que o rio Mojibuaçu também está bastante volumoso, uma coisa que eu já fazia há muitas décadas, que eu não tinha visto o rio estar tão cheio. Então, não sei como que está aí perto da sua cidade, perto do córrego onde você mora, mas aqui, olha só, que maravilha. Com certeza, eu sei que tem umas lagoas, lá perto da nascente do córrego dos macacos, que também deve estar transbordante. Então, aqui é um pedaço do parque linear, também impressionante, eu não tinha visto nada igual aqui ainda. Aqui não é fácil andar, porque é um gramado, e pra quem já assistiu, acompanha meus vídeos, eu já expliquei que isso daqui é uma mata ciliar, né? É a mesma função que ela, a função dela é similar aos nossos cílios, por isso que vem a raiz ciliar. Então, se os nossos cílios protegem nossos olhos da radiação solar, que é negativa, essa mata, ela existe pra poder deixar o rio limpo. Então, você pode ver que muita sujeira que tem aqui, ela fica presa nessa vegetação. Como aqui já é uma área bastante urbanizada, certamente você não vai ver como acontece em outras áreas rurais, a presença de animais, como capivara, você não vai ver tantos... Eu já vi muita coisa aqui de roedores, alguns patos, paturis, né? Então, eu vou deixando aqui pra vocês, né? Uma visão do como que é essa área. Um beijo pra vocês, e um abraço até qualquer momento. E aí E aí